Ah, ah, ah! Tu gostas de jantar que a gajosa! Ah, 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 ah! De comê-lo todo o verão! Ah, ah, ah! Ai, cá tá... Que atrás! Descursamos no marco! Então, eu não amo a pessoa! Que atrás, ah! Ei, bebe, bebe, bebe! Vai começar agora outra música Humberto Miguel na Câmara João Paulo Vieira Fernandes no Público E Carlos me acende o microfone Eu não quero ir Fale Fale Não quero ir Não quero ir Não quero ir Não quero ir Olha estou-me a ligar Estou-me a ligar Como folhas e fotografias Lembra Não esquece Não esquece Não esquece Olha aí meus irmãos João Paulo Fique atrás Fique atrás Fique atrás Agora pare de gravar com o teu telemóvel Fique atrás Fique atrás Fique atrás Fique atrás Obrigado.